Militares militarizados civis da Marinha Portuguesa Quero estender as maiores felicitações à Marinha. Nesta data de 20 de maio, o Dia da Marinha, assinalamos nesta ocasião um feito emblemático dos navegadores portugueses quando a Armada de Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, em 1498. Este ano, assinalamos também um efeméride muito especial para a Marinha. Os 400 anos da criação dos Fuzileiros. Com efeito, em 1621, foi criado o Terço da Armada Real, antecessor do atual Corpo de Fuzileiros, e que se constitui assim como o Corpo de Tropas Permanente mais antigo de Portugal. Mantendo-se, este ano, a impossibilidade de assinalarmos esta efeméride com ações mais próximas da população, de forma descentralizada e contribuindo para a aproximação da Marinha à sociedade e para a coesão territorial, recorremos mais uma vez à tecnologia para transmitir a nossa mensagem. Ao longo destes meses, e pés embora as limitações impostas pela pandemia, a Marinha soube navegar águas revoltas e confinadas, adaptando-se de forma a continuar a ser relevante para Portugal, servindo os portugueses como é seu apanágio. Conseguiu assim manter o seu dispositivo naval padrão e continuar a honrar os compromissos nacionais, como o empenhamento em duas missões de mar aberto, que estão a ter especial impacto na promoção da segurança marítima durante este semestre da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, integrando as presenças marítimas coordenadas da União Europeia no Golfo da Guiné desde a primeira hora. A Marinha assumiu também o comando da Standing NATO Maritime Group 1, uma importante responsabilidade. Garantiu o emprego de fuzileiros nas missões NATO na Lituânia, bem como o embarque de mergulhadores, zapadores e navios aliados no âmbito de forças da NATO. Tudo isto em simultâneo com o emprego dos seus militares nas equipas de descontaminação, nos rastreios epidemiológicos e na distribuição de refeições ao sem-abrigo, bem como na prevenção dos incêndios florestais e na vigilância balnear em apoio à autoridade marítima. Nós sabemos que podemos contar com a Marinha na prosecução do interesse nacional e na resposta pronta nas situações mais críticas, onde e quando é chamado a atuar. A Marinha pode continuar a contar com o empenho do governo e dos portugueses na sua modernização e renovação. A Marinha, que há mais de 700 anos, assegura a sua relevância permanente para Portugal e para os nossos parceiros e aliados, é para todos nós uma referência. Parabéns à Marinha.